Larala, larará, 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 larará Larala, larará, larará, larará Cada um por si, todos por nenhum Não param pra pensar por momento algum Fruto da vaidade, terra de ninguém Ideias pela metade, passatempo de alguém Pra que tanta evolução? Se o crescimento sempre fica para trás E o mundo me diz não Mas ainda existe alguém oferecendo paz E esse alguém sou eu Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro que você não me esqueceu Então abra os seus olhos E olha para mim Eu morri numa cruz por você Resurgir Abre mão de mim mesmo Siga-me Tanta coisa pra falar Tanta coisa pra mudar Não quero querer Nem quero ter Só quero ser O teu querer Ah Quero te servir Vem me conduzir Em meio ao meu deserto Vem como nuvem me guiar Nem preciso mais saber Nem preciso mais saber Pra onde vou Quanto tempo ainda falta Pra chegar Pois eu sei de alguém Que encontrou Seu lugar E resta Quem sou eu Não direi adeus Eu sei bem aqui dentro que o Senhor Não me esqueceu Então abre os meus olhos Pra que eu possa ver Quero ver Quero ver Teu amor Refletido Em mim Abro mão de mim mesmo Quem amei Quem amei Quem amei E esse alguém Sua Não me diga adeus Eu sei bem aqui dentro que o Senhor Não me esqueceu Não me esqueceu Quem amei Não me esqueceu Eu não sei